Malação Sonho, segunda-feira, 13 de setembro. Lobão pressiona a Nath e quer saber quem esteve ali. Ele é grosso e a joga no sofá. Diz que quer a senha do celular para ver para quem ela passou a mensagem. Karina sai do banheiro, afirma que o casaco é dela. Lobão diz que isso é casaco de homem. Ela diz qual é o problema. Nath respira aliviada. Duca se preocupa. Jade diz que pelo menos a escute com a ideia que ela teve. Pedro lembra do dia da pamonha. Jade sugere que Pedro irrite Karina para atrair a atenção da menina. Ele também diz que ela é tímida e odeia quando ele é exibido. E aparece um flash do dia que ele a beijou na praça. Jade diz então é isso. Você vai se exibir no meu blog. Dalva não entende porque Duca voltou cedo. E a avó diz que essa relação dele é perigosa. Deixar de ser bom moço é uma coisa. Ser canalha é outra. Diz ela. Lobão, um lanche, diz que vai nessa. Beija Karina e sai. Karina afirma que ajudou Nath que não quer ficar no meio disso. E diz a Nath que não quer vê-la ficando com Duca. Pedro tem uma ideia. Decide compor a música com a redação que fez sobre sua primeira vez com Karina e divulgar no vlog de Jade. Pedro diz que Karina ficou louca com a redação. Jade até que enfim uma boa ação legal. Delma ouve quando Marcelo diz a Lincoln que falou com Roberto e que ela aceitou. Marcelo diz que só foi fazer um favor para um amigo. Joaquim chora muito. Mari queima o pau e diz que está muito sobrecarregada. Lincoln liga e avisa a novidade. Eles comemoram a permissão para abrir o quiosque na Aquazém. Pedro dá a ideia da nova música. Só o dizer sério isso? Ela vai te odiar, Pedro. Que ideia louca é essa? Pedro pede por favor. Ronaldo pergunta. Você acha que isso vai dar certo? Pedro diz que não sabe, mas que tem que tentar. Então é um por todos e todos por um. Jade chega e adora o figurino. Jade começa o vídeo. Todos comentam sobre o vídeo na ribalta. O vídeo de Pedro faz maior sucesso na internet. Jade diz que Perina vai ter volta. Os professores também estão pasmos. Lucrécia fica chateada por Jade e está metida nessa. E Edgard revela a Lucrécia sobre a promessa de Jade para que sua mãe se cure. Lucrécia não acredita no que houve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal. E está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente. Seja membro. Na academia, todos veem o clipe também. Gael quer saber qual é o babado. Bianca diz que Pedro postou uma música sobre a primeira vez deles. Gael se enfurece. Nath para a moto e manda a Duca subir. Pedro diz medo, terror, pânico ao ver Gael que o chama. Gael agarra Pedro e diz que palhaçada é essa. Dandara diz, eu achei tão fofo. E manda Gael largar Pedro. Ele conta o plano deles com a ajuda de Jade. Dandara diz, Gael, você pode achar o que quiser, mas Pedro é inteligente e corajoso. Nath entrega o casaco a Duca e diz, Carina salvou nossa pele. Duca manda ela acabar com o Lobão e ela afirma a Duca que conseguirá desmascarar Lobão e o advogado durante o campeonato do Óreos. Mari Jeff agradece a oportunidade a Roberta, que diz que a esperança no olhar deles é uma coisa que ela já não tem mais. E brinca com Joaquim. Lucrécia está esperando Jade e diz que sabe da promessa e pede que ela não se iluda. E não quer que ela se sinta culpada se nada der certo. Lucrécia diz que esse é o amor da sua filha que lhe cura. Nath deixa Duca na praça e é visto por Cobra, que diz que Lobão não é muito inteligente, mas que também não é burro. Duca pergunta se é um conselho ou uma ameaça. Cobra diz, os dois, fique esperto. Cobra vê o vlog de Jade com um clipe de Pedro para a Karina. Cobra liga para a Karina e pergunta, você já viu o vídeo de Pedro? Ele é maluco, mas acha que ele só fez isso para chamar sua atenção. Nacão, o pessoal também vê o vídeo e Karina acaba também vendo. Cobra quer saber sobre o vídeo e vai até Jade. Ela diz que foi só uma boa ação. Cobra força barra e Henrique aparece e pergunta, tá tudo bem aqui? Nacão, todos falam que Karina tá bombando na internet. Lobão chega, toma o telefone da mão de Karina e diz, então também quero rir. Karina diz, Nath, eu mato Pedro. Tchau, tchau.